já na feira de porco iniciando mais um vídeo nesse vídeo a gente faz uma pegada com a feira de porco na sequência fazer uma pegada na feira de bode então a partir de agora mais um vídeo hoje a feira está bem animada já tem bastante gente marcando presença e a gente vai começar a pesquisa de preço nessa manhã aqui na feira de cachoeirinha já tem uma porcada boa aqui jovem muita qualidade vamos pegar o preço daqui a pouquinho já a porcada jovem aqui a venda nessa manhã 150 reais em torno é a média 170 reais a unidade do lado de cá mais um lote aqui a venda mais um lote a 170 reais e tem um chorinho o chorinho tem mais não que aí já deu a conta já está no limite já já deu o choro já quem chorou chorou quem chorou felizmente ficou sem chorar valeu minha joia pega a feira aqui hoje tem muita gente está bem animada a feira por volta de 6 da manhã a gente segue trazendo toda a movimentação da feira 230 reais 230 reais um pelo outro a venda a venda 230 coisa boa vai levar o lote completo tem um choro né tem um choro tem um choro tem que vir falar com meu amigo Sandro vamos trabalhar e negociar com o Fendeus tanto a liga para comprar como para vender quem tiver para vender liga para nós que nós vai lá comprar com o Fendeus o zap é 96,88, 86,92 vende, compra e troca desenrolado 130 reais olha isso na mão do seu oi desce e está cá em boa tem um chorinho ou não? tem na hora chegando para cá e conversando e sai negócio abraço tem que vir na feira né? tem que vir para a feira é valeu Nelson fica mais coisa boa a 100 e a 200 eu estou pedindo 200 reais aí tem um chorinho tem que ter um chorinho né e se não chorar não mama e se não mamar não bebe sim né tem que falar com o seu vá vá campo vá vá um abraço para tu deixou a feira de porco vamos fazer uma pegada agora na feira dos porco adulto né a gente fez a feira de porco jovem fazer a feira de porco adulto olha a jovem aí agora hoje está diferente né olha aí de quantos esse mal aí? tudo 200 ó 200 reais tem quantos aqui em média? 100 bote completo 100 sai a 200 reais vamos para o lado de cá olha lá ó porcada diferente agora aí é diferenciada aí olha lá muito bem 7156305 7156305 prefixo 81 Daniel olha assim valeu Daniel ó já que a imagem da feira de porco adulto a gente segue na pegada aqui para o nosso canal rei da amidoinha mais um loto pesado aqui ó hoje tem muita mercadoria aqui na feira ó vamos saber quanto está o quilo hoje no cabelo pedido em média 12 reais o quilo né porcada com qualidade quem quiser comprar na tua mão é só ligado né 8269-3218 não tenha medo do vaqueiro não que o que você gosta eu gosto também 8269-3218 a fruta que você come eu como até o caroço agora o quilo é a 12 reais agora é mercadoria os meninos aqui tem mercadoria diferenciada aqui em média quantos quilos cada um aqui 60 rapaz de 40 quilos é só ligado né meu quadro é Jailson aí manda um abraço para o meu amigo Jailson Jailson um abraço aí do rei da amidoinha manda alô para o homem né é isso aí Jailson o senhor está fazendo foto aqui na feira para nós brincar e fazer resenha olha aí a mercadoria aqui ó quanto está o quilo no cabelo hoje custar quanto quilo no cabelo hoje a 12 12 reais a pílula né é mas só quer pagar o que 11 11,50 a chorada é grande a chorada é grande mas é a 12 mesmo o preço hoje é é a 12 o pé do vaivão o pé do vaivão mas hoje não tem hoje não tem choro não o choro hoje é zero teu nome é Romário Romário do Porco tem essa porcada boa aqui ó com muita qualidade tá quanto pelo outro aí já foi né já foi já vendeu já foi embora já aí a gente segue em frente ó fazia tempo que a gente não registrava a feira de bode tão animada né muita gente até na frente aqui ó então a gente vai começar também a pesquisa depois da gente sair da feira lá de porco a gente vai começar a pesquisa aqui nesse momento na feira de bode e carneira aqui em Cachoeirinha então a mercadoria que está chamando a atenção da galera aqui ó muita gente olhando bonito né o que é que está achando da mercadoria? tá bonita? a mercadoria é boa quanto sai o quilo do bicho desse hoje? quanto sai do cidadão? uns 25 reais nessa média né realmente está bonitão aqui ó você acha que um pesa quanto? 40 quilos? 50? 37, 40 né muito bem seu nome é? seu oi seu nome? Marco seu Marco valeu Marco um abraço aí a gente segue são 5 por 4 mil reais a pedida já tem 3 mil e tanto já e o homem nem olhou a cor do dinheiro e aí a gente segue aqui olha a lapa dos bichão aqui agora o bicho é diferenciado né a feira hoje está travada de gente muita mercadoria aqui na feira hoje de carneiro aqui de cachoeira o piloto aqui é no peso está ali a balança ali olha a qualidade no quilo né pesa ali vê quantos quilos tem e o cara paga na no quilo essa parede dá 450 reais as duas 800 900 as duas né 900 reais na mão do meu amigo Valmi tem um chorinho aí não? tem tem valeu Valmi a feira tem esse loto aqui do lado de fora a fora em média quanto? 300 reais um pelo outro um pelo outro 300 reais agora tem que falar com? falar com Nando um quilo sai a razão de 25 25 reais o quilo 300 até aqui né esse pequeno né 300 é os pequenos esse aqui é do colega aí esse esse do é quanto? não está aqui ó mais mercadoria aqui 300 reais muito bem tem que vir na feira falar com o meu amigo e o quilo está a 25 é nessa média que bem minha joia valeu mais uma imagem aqui da feira hoje a feira hoje está travada amendoim não esqueça dou um abraço aí para Belo Jardim a cidade do Miturim viu mandou aí show muita mercadoria o quilo fica na razão de 25 reais em média 100 reais isso aqui 450 e o quilo sai a 20 a 25 Jefferson aqui já tem outro loto aqui ó aí ó quanto ele? olha tá aí ó o bicho é charmoso né de lá de lá tem um gaiudo acaba com uma gaiadeça é um homem feliz olha aí ó olha que gaiabunda da gota aqui ó tá aqui tudo isso aqui na feira do Cachoeirinha hoje está travada de gente aqui tem umas paredinhas aqui ó umas paredinhas aqui com bodinha ao pé muito bem e a feira hoje está boa? o que é que está achando da feira? boa só tacareiro vim comprar comprou alguma coisa? comprei não não tem preço naquela cabra ali o homem não quer vender não tem 1.100 só quer vender para 1.300 bem vai comprar? vai, vai aqui o movimento da feira nessa manhã tá aí ó lote bom danado aqui ó saca quanto saca quanto hoje? 420 né? olha carneirada boa muito bom aqui quem quiser ligar é fácil né? é fácil 870 96635336 tá aí ó tá aí o movimento aí da feira olha tá aqui ó tá aqui ó agarrotada uma carneirada boa tem uns bodizinho no meio também aqui já tem uns bodizinho jovem pra venda e aqui você vê a imagem da feira aqui da cidade de Cachoeirinha gente se gostar do nosso trabalho se inscreva dê o joinha é mais uma pegada do rei de amidoim a gente segue aqui na feira olha essa carneirada boa há quanto hoje? em média já foi né? essa vai pra onde? vai viajar já muito bem e aí a gente segue vai pra Lagoas olha o luxo aqui ó em média de 400 a 450 reais gente esse foi o vídeo da feira nessa manhã aqui na cidade de Cachoeirinha iniciemos ali pela pegada pela feira de porco como sempre finalizamos aqui hoje na feira de carneiro aqui de Cachoeirinha um abraço aí pra vocês que acompanham a rede social do amidoim